Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje eu quero trazer para você essa matéria, que foi publicada pelo jornal espanhol OK Diário, onde o ex-chefe da inteligência chavista, inteligência e contra-inteligência militar de Hugo Chaves, diz que o governo venezuelano financiou Luiz Inácio Lula da Silva. Chama-se Urgo Carvajal, esse indivíduo, e entregou a um juiz espanhol documentos em que admite irregularidades envolvendo movimentos de esquerda na América Latina e na Europa, que teriam sido financiados com recursos da população pobre da Venezuela. Você veja bem o que eu estou dizendo. A Venezuela é hoje um dos países que passa as maiores dificuldades que se possa imaginar. Pessoas que saem do seu país, que saem da sua terra natal, em busca de abrigo numa verdadeira diáspora em outros países, porque não tem nenhuma condição de vida na Venezuela. É um país completamente aniquilado pela esquerda, mas patrocinava os movimentos camaradas na América Latina e na Europa. Hugo Carvajal, que aparece numa foto do jornal com o Nicolás Maduro, ditador venezuelano, reconhecido como El Polo, entregou a um juiz espanhol diversos documentos, em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e na Europa. O material foi obtido pelo jornal espanhol Ok Diário e diz o seguinte. Em um informe para o Tribunal Central de Instrução nº 6, com o título Financiamento Ilegal do Podemos, que é um partido espanhol, partido de esquerda, Carvajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. Ele ainda vai precisar apresentar provas de suas acusações, mas são acusações que ele fez, evidentemente, com indícios muito claros dessa corrupção existente no governo venezuelano e desse acordo que existe entre os governos de esquerda para se autofinanciarem. Era o Lula financiando o Nicolás Maduro, era o Nicolás Maduro no poder financiando o Lula e assim por diante. Então ele trouxe aqui uma série de nomes e de revelações. Exemplos concretos. Nestor Kirchner na Argentina, Nestor Kirchner que foi presidente e já é falecido e é o ex, o marido da Cristina Kirchner. É ex, ele morreu. Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Guilanta Umaya em Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Perro em Colômbia, um movimento 5 estrelas na Itália e o Podemos na Espanha. São estes, portanto, os partidos e líderes políticos da esquerda que foram financiados com recursos venezuelanos de acordo com o Carvalho ou El Polo. Ele apresentou esse depoimento ao juiz espanhol. Deixando um link para você na matéria onde ele aparece com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez é o tirano da Venezuela, que levou a Venezuela a situação em que o país se encontra hoje, mas que já é falecido. Então essa é a situação, essa é a revelação. As pessoas na Venezuela morrendo de fome, saindo do país para não morrerem de fome, perseguidas politicamente quando questionam a ditadura venezuelana, mas dando dinheiro para os corruptos brasileiros, os corruptos do PT no Brasil. O detalhe é o seguinte, eu estive alguns anos atrás em Fortaleza, no Ceará, e ali conheci uma jovem venezuelana que era vendedora num dos shoppings da cidade. Ela tinha saído do país. E eu pedi a ela uma entrevista para que ela falasse, para que ela me contasse, e ela se recusou de maneira terminante. Por quê? O medo de ser localizada, se colocasse na rede social, se colocasse em algum veículo de comunicação, seria localizada pelos verdugos venezuelanos e consequentemente levada de volta, sequestrada no meio da noite, sei lá. Ela manifestou todos esses medos na conversa que nós tivemos informalmente. Então é isso, pessoal. Lamentavelmente, a esquerda continua apontando das suas e no Brasil pior ainda. Fora do poder, parece que a coisa piorou e muito para o PT aqui no Brasil. Nosso vídeo de hoje trata sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o tema. e nós voltaremos oportunamente trazendo outras informações aqui no canal. Grande abraço. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Até o nosso próximo encontro.